Salve torcedor Coxa Branca, tudo bem com você? Hoje começamos o nosso novo projeto aqui no Coritiba, o podcast oficial, o Fala Coxa, feito pra você, torcedor Alviverde. E antes de eu entrar aqui com o nosso entrevistado, o meu colega aqui de bancada, é o meu papo agora com você, sócio. O nosso camisa 10 é você, seja sócio, o Coxa tá chamando. Então, começando aqui primeiro com o meu companheiro de bancada, há mais de 20 anos no rádio, 5 anos, você não deve conhecer muito o rosto dele dependendo, mas com certeza a voz você deve saber. Léo, da Rádio Coxa. E aí Matheus, como é que tá irmão? Beleza? Tranquilo? Olá pra você, torcedor do Coritiba, ouvinte da Rádio Coxa, sócio do Coritiba, você que tá sempre acompanhando o nosso Alviverde nas redes sociais, pela Rádio Coxa, dentro do Couto Pereira vibrando com a gente, sempre saindo do chão. Tamo aí, vamos nessa. Vamos nessa. E pro nosso primeiro convidado, não poderia ser outro, o Gordiola do Alto da Glória. Tudo bem, Guto? Muito obrigado por estar nesse convite aqui. Vim trocar essa ideia com a gente. Tudo bem, obrigado aí pelo convite, né? Um prazer enorme estar podendo falar nesse primeiro programa do clube. É uma marca histórica, espero que seja a primeira, mas espero que estejam muitas dentro do campo. A gente tá trabalhando muito pra isso e tenho certeza que nós vamos conseguir. Ah, eu espero muito, né? Várias alegrias que o Guto traga pra nós, assim, pelo Coritiba, é claro, né? E começando agora, acho que uma primeira pergunta, mas falar da vida mesmo, assim, conta um pouco do seu início de carreira, desde criança, assim, como é que foi tudo isso? Uma história de vida sua, desde o início? Pirascabano, né? Nascido em Pirascaba, 7 de setembro de 65, ou seja, 57 anos. Desde pequeno, apaixonado por futebol, né? Cinco anos de idade, já tava na rua jogando futebol, jogando as peladas e acompanhando o futebol dentro do possível na época, né? Na época eram alguns programas de TV em determinados horários, na TV aberta e a revista da época, que era a revista Placar. E essa paixão, ela foi me direcionando pra algumas situações. Nunca pensei em jogar profissionalmente, embora meu avô tivesse sido jogador, na época não era profissional, era amador, mas foi o goleiro do 15 de Pirascaba, o primeiro título do interior regional do 15 de Pirascaba. Em 1931, meu avô era o goleiro, Auxílio Ferreira, o lobo. Então, ele, a paixão vem dele, né? Porque desde pequeno, com cinco anos de idade, ele me pegava na mão e me levava pro estádio pra ver os jogos do 15. Aí ele faleceu, eu tinha oito anos de idade e aquela paixão, ela foi seguindo. E eu frequentava um colégio de padres, aqui também tem, em todos os lugares tem os salesianos. Sou muito grato a eles por toda a minha formação, né? Lógico que tem a minha família, mas recebi muito dali, porque eu fui bolsista da quinta série ao terceiro do ensino médio. E ali eu consegui desenvolver muitos dos, das virtudes que a gente tinha, né? A gente conseguiu ali liderança e oportunidades. Eu começo com 16 anos dirigindo dentro de um movimento chamado Oratório Festivo, dentro do colégio, que era pra receber os garotos das proximidades do colégio, que não tinham dinheiro pra pagar o colégio, vinham desfrutar das praças esportivas do colégio, que era piscina, que era quadra poliesportiva, que era campo de futebol gramado, né? E tinha a equipe de futebol que jogava aos finais de semana ali e quando não jogava ali saia pra outros campos, né? Pra jogar contra outras equipes. E eu com 16 anos de idade começo a comandar a equipe sub-12 do colégio Dom Bosco, né? Do Oratório Domingo Sávio. Dando treinamentos alguns dias da semana e levando pra jogar. E jogava no 16, né? Dirigia o 12 e jogava no 16. E tem um, pelo menos, que saiu jogador profissional e foi campeão mundial, que foi o Jura, lateral direito, que foi de São Paulo. É dessa época lá. Logicamente, saíram outros tantos, que mais importante do que jogadores pra esse projeto foram pais de família, com sucesso profissional, enfim. E aí, depois disso, eu vou estudar educação física e com 23 anos eu tô trabalhando num num bairro da periferia de Piracicaba, numa creche, como recreacionista, e recebo o convite pra começar como preparador físico do sub-13 do 15 de Piracicaba. Eu atravessava o muro três dias da semana e ia dar treinamento pro 15 de Piracicaba, pro sub-13. Esse sub-13 acaba bicampeão da cidade, bicampeão regional e terceiro do estado, com jogadores só da cidade. E esse projeto vai seguindo, vai seguindo, aí a gente vai, em determinado momento, se torna treinador, dentro do 15 de Piracicaba, depois treinador do sub-15, 17, depois do sub-20. Em determinado momento, a TAM vai entrar no 15 de Piracicaba e a gente sai. Como a gente era linkado à prefeitura, era funcionário da prefeitura, emprestado ao 15 de Piracicaba, o 15 resolve romper essa relação e aí me dispensa. Quatro meses depois, eu é que dispenso a prefeitura de Piracicaba e vou pro São Paulo Futebol Clube. Eu o troco. Não, não porque a prefeitura não tinha me dispensado, porque tinha me dispensado o 15. Mas o 15 tinha me dispensado pra melhor, né? Porque eu vou pro São Paulo Futebol Clube, dirigir o Juvenil Sub-17 do São Paulo. E ali começa a ascensão da carreira, né? Fico dois anos no Sub-17 do São Paulo, vou pro Internacional de Porto Alegre, fico três anos no Internacional. No São Paulo, a gente conquistou praticamente tudo que nós jogamos. Nós disputamos oito competições e em dois anos ganhamos seis. E no Internacional, nós ganhamos bicampeonato gaúcho em três anos, perdemos o último ano. E ganhamos a Copa São Paulo de 98. Foi a penúltima Copa que o Inter voltou a ganhar depois de 21 anos, acho que há dois anos atrás. E o grande nome dessa equipe que foi campeã da Copa São Paulo de 98 é o Lúcio, zagueiro campeão mundial. Desse time campeão mundial também eu trabalhei com o Edmilson no São Paulo. Aí depois disso, em 2000, eu subo pra auxiliar da casa, no Inter. Trabalho em 2000, 2001. Em 2002, eu assumo durante o Super Campeonato Gaúcho. Ganhamos o Super Campeonato Gaúcho. Aí eu passo a ser efetivado, até então eu era treinador interino, né? Sou efetivado, mas depois de cinco jogos, a equipe começou com cinco pontos em cinco jogos. Não estava bom. Me dispensaram, acharam que faltava alguém mais experiente. E se livrar do rebaixamento na última rodada, mas está tudo tranquilo. Faz parte. Eu acho que foi um aprendizado bastante grande. Dali eu saio do clube. Vou retomar minha carreira no Noroeste de Bauru. Fico três meses, vou pra Portugal. Trabalho em dois clubes da Segunda Liga. Faço a montagem dos dois clubes, mas não termino a competição. E os dois clubes subiram. E quando eu saio, os dois clubes estão encaminhados para o acesso. Inclusive, as bases deixadas, mudou um jogador na estrutura da equipe titular. Então, isso aí é muito legal que já tinha dado resultado no Inter, e começa a dar resultado também dentro do trabalho nosso na equipe profissional, os outros clubes que a gente começa aí. Retorno de Portugal, estou no Corinthians Alagoano, sou vice-líder da competição, e perco um jogo da Copa do Brasil para o São Caetano, que na época era uma máquina. Muito forte. É. Com o meu meia, com 16 anos de idade. Cara. Lançando um jogador de 16 anos de idade. E aí, um determinado diretor não gostou, me demitiu. Me demitiu às oito, às oito e meia eu estava contratado pelo Inter. Para retornar para o Internacional, mas numa outra função. Retornar três anos depois, na função de coordenador da base. E aí, eu coordeno a base 2005, 2006. É a fase que surge Pato, Luiz Adriano, Ramon, Sidney, Walter, enfim. Aí vai. Intercampeão mundial, né? E a gente consegue dar uma diretriz bem legal. E aí eu saio da função de coordenador da base e passo a assumir um departamento, a estruturação do departamento, que é o departamento de inteligência do clube, dentro do futebol. que é o que hoje está repartido em análise de desempenho e análise de mercado. Você fazia tudo sozinho. Junto com a coordenação da base, né? Junto com a coordenação da base. Então, você, de certa forma, direcionava as ideias de evolução do futebol, né? E fazia uma prospecção de jogadores para serem contratados pela equipe profissional, que é a análise de mercado. E, em determinado momento, também acumulando a observação dos adversários. Só que eu viajava em loco. Eu não analisava fita. Quem analisava fita, analisava com o meu relatório na mão. E já ficava mais fácil. Só lá mastigado. É. E aí, em 2008, com a saída do Abel para o Emirados, o Tite assume e eu acumulo também a função de auxiliar da casa. Então, eu fico coordenando o Departamento de Inteligência e análise de mercado, né? Fazendo análise de desempenho e auxiliar da casa. É, multiuso. Fazia tudo. Faço isso. E aprendi demais. Aprendi demais com os profissionais, principalmente com o Tite. É, 2008, 2009. Na saída do Tite, aí, veio inicialmente o Mário Sérgio, depois o Fossati e depois o Celso Rotti. E, quando entra o Mário Sérgio, eu saio da condição de auxiliar da casa. Fico só acumulando a coordenação e as análises, né? Análise de desempenho e análise de mercado. Saio do campo. E aí, fico até a viagem, até o Mundial, né? Até o Mundial. Depois do Mundial, eu já tinha em mente que eu deveria sair do Internacional e retomar a minha carreira, né? Como treinador. A minha carreira, ela foi interrompida por um problema de saúde do meu filho mais novo, que tinha um problema de fala. E eu precisava cuidar disso. Então, eu resolvi interromper, porque eu tinha um convite do Internacional e fiz uma exigência que foi me dada, que era me manter dentro do clube enquanto eu precisasse. Aí, o Fernando Carvalho, que estava me convidando, falou, não, enquanto a gente estiver aqui, você é funcionário do clube. Sim. Então, uniu o útil ao agradável, eu consegui fazer. E naquele momento que eu saio, já estava tudo ok, né? E era a hora de eu retomar. Então, eu saio em 2011 do Internacional e retomo minha carreira no Mojimirim. Pegamos o Mojimirim no Campeonato Paulista a um ponto da zona de rebaixamento. Salvamos com três rodadas de antecedência. O ano seguinte, montamos o Mojimirim, que fez uma campanha, até então, a melhor do Mojir, após o carrossel. Depois, no ano seguinte, foi melhor ainda, que chegou em terceiro. Nós chegamos em sexto. Mas nós somos a equipe que, na hora do confronto, da fase eliminatória final, nós fomos a equipe que perdeu de menos para o Santos, que tinha acabado de ser campeão da Libertadores. É que o ataque era só Neymar, Robinho, André e Ganso. Só? Só. Bem tranquilo. Aí nós perdemos de 2 a 0 para eles dentro da Vila. Aí eles pegam o São Paulo na semifinal, dentro do Mojimirim, tem quatro. E depois, em dois jogos do Guarani, na final, 4 e 4. Então, só pelos resultados dos outros, eu fiquei feliz com o meu, né? Felizão, né? Perdi de menos, né? Aí a gente sai, sai nesse ano, eu perco, após o Campeonato Paulista, eu sou campeão do interior, com o Mojir. Saio, faço o campeonato da Série D. Subimos da Série D para a C, eu tinha perdido 70% do grupo, em um mês tive que remontar. Caramba. E vamos jogar a Série D. E subimos em cima do Cianorte, que era o Paulo Turra. Sim. E o centroavante do Cianorte era Henrique Ceifador. Que a gente, nessa competição, traz para o Mojir. Traz ele, traz o Wagner, que depois foi para o São Caetano. Nós deixamos o time montado para o Dado. O Dado traz dois jogadores. Um, que na realidade não foi ele quem trouxe, fomos nós, que já deixamos engatilhado. E ele trouxe o Carlos Alberto. E nós tínhamos deixado engatilhado o Vagninho, que jogou aqui, que na época jogava pelo São Vicente. Está no Cruzeiro. Na Bezinha. Na Bezinha. A gente traz da Bezinha para o Mojir. Tem um outro jogador que destacou no Figueirense, o Dudu, que era um extremo. Está no Japão já há muito tempo. Também a gente trouxe do Barretos para a Bezinha. Estava na Bezinha para o Mojir. E também foi um dos destaques no Paulista e depois no Campeonato Brasileiro. E aí a gente sai. Ali a gente é convidado para ocupar o espaço que o Kleina tinha deixado. O Kleina sai da ponte e vai para o Palmeiras. Aí nós vamos para a ponte. Com quatro, cinco rodadas de antecedência já estava tranquilo, já estava garantido. A gente monta a ponte do ano seguinte no Paulista. Faz uma sequência de 16 partidas invictas no Campeonato Paulista. Dentro do Campeonato Paulista foi a maior série invicta da ponte. Um total de 19, porque tiveram três jogos de Copa do Brasil no meio. Começamos o Brasileiro, não começamos tão bem. Aí a gente sai e vai retomar na Portuguesa. Também salvamos a Portuguesa dentro do campo. Sai da Portuguesa para o Figueirense. Ali não deu tão certo. O Figueirense não foi tão bom para a gente. Mas a gente retoma. Sai do Figueirense. Foi demitido às 11 da noite, 11 e meia. A gente estava contratado pela ponte. Você não fica muito tempo desempregado, pelo jeito? Não, até fica. Eu estou contando só as boas, né? Tá certo, né? Enquanto as boas não dá. Só quando não demora. Mas foi muito legal que... A gente pegou a ponte. Estava numa situação que não estava boa. A torcida já estava duvidando que a ponte pudesse cair para a Série C. E o trabalho do Dado, que eu fui para o lugar do Dado. Vinha sendo muito bom o trabalho dele. Só que, infelizmente, não vinha conseguindo o resultado. E aí a gente veio, botou o nosso molhinho ali. E a equipe... Foi a hora que surgiu o apelido do Gordiola. Porque na nossa chegada na ponte... A ponte estava em 13º lugar. A gente conduz a ponte para vice-líder da competição. Com 80% de aproveitamento. Encaixou. A gente fez um trabalho ali. Encaixou a equipe. A coisa andou. E isso acontece. A gente vai colocando o molho. Vai achando as peças para encaixar. Encaixou. E o Flávio Prado, que é da TV Gazeta hoje. Ponte Pretano, fanático. Falou... Jogou no ar, né? Se lá eles têm o Gordiola, aqui nós temos o nosso Gordiola. E aí isso... Na hora ali... Ele falava depois com uma certa frequência e tal. Mas na ponte não pegou. Quando eu vou para o Bahia, que eu saio da ponte para a Chape, fizemos uma baita campanha na Chape também. Fomos campeões catarinenses em 2016. A equipe que sofre o acidente foi montada pela gente. A gente sai três ou quatro meses antes. A gente estava em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. E a gente faz a opção de sair dali para a Série B para o Bahia. Porque o Bahia era uma camisa como é hoje o Curitiba. Campeão Brasileiro. Essa estrelinha aí, cara. Tem um peso medonho. E então, quando tem esse tipo de situação, você ser convidado com um clube desse porte, pesa muito isso. Existe um Curitiba, logicamente, antes de você conhecê-lo por dentro. E o que você conhecia, pela estrela, pelo histórico que tem, como é que foi a tua chegada? O que você notou e absorveu, além daquilo que você já conhecia do coxa? O que te surpreendeu chegando no coxa, que você não tinha visto ainda? Olha só. A gente tinha uma ideia da estrutura, porque a gente veio várias vezes treinar. E sempre achamos a estrutura do coxa diferenciada. A gente não tinha uma ideia da complexidade, do alcance, do trabalho da base. Mas a gente via que sempre surgia grandes jogadores. Recentemente, vendeu o Ian Couto, cara. E o Paixão também. Paixão. Cara, não é qualquer um que vende jogadores dessa expressão, com esse quilate. E bem valorizado. E valorizado, né? Tem que ter um trabalho. Tem que ter alguma coisa de... Consistência, né? De consistência, de qualidade nisso. Depois, a gente jogou várias vezes aqui. Que bom que nós temos hoje a nosso favor. Tudo bem que nessas várias vezes que a gente jogou, nas últimas, a gente estava conseguindo sair daqui com bons resultados. Levar o empate daqui já era bom e quando ganhava, então melhor ainda. E nós ganhamos das últimas quatro vezes, nós empatamos duas e ganhamos duas, com times diferentes. Então, isso aí, pra nós, era muito bom. Mas a gente sabia quanto pesava a hora que o pessoal lá de trás levanta e começa a empurrar. A torcida é... E principalmente quando você está atacando pra esse gol do lado da Império. A turma evita no segundo tempo, né? Sai dali. A gente tem que ficar assim. Eu estive ganhando um jogo aqui com a Portuguesa e quase fiz o segundo gol e tomei um gol no final, naquele gol. Lembro. Eu estava lá. E foi um gol de... Foi empurrado pra dentro. Pressão total, né? Pressão total. Foi empurrado pra dentro. Então, isso aí, cara... Todo mundo quer esse perfil de torcedor do teu lado. Quer ter essa energia do seu lado. Eu não é... Por exemplo, eu trabalhei no Ceará e nós fizemos uma campanha fantástica. Eu, na minha carreira, o Ceará está marcado porque é o time que eu dirigi 18 meses e na Série A foi o time que eu fui mais longevo e fui mais longevo treinador do futebol brasileiro nessa época. Sim. Então, é marcante. Só que eu tenho uma frustração. Eu não fiz nenhum jogo com a torcida do Ceará a meu favor. Caraca. É verdade. Então, ao mesmo tempo que eu imagino, eu sei do carinho que eu recebi, eu não sei qual é a energia da arquibancada a meu favor. Contra, eu sei. Não teve aquele contato, né? Contra, eu sei. A meu favor, eu não sei. E hoje eu sei qual é a energia a meu favor da torcida coxa branca. Sim. Né? Eu sabia como era contra, como era difícil. Agora eu sei como é bom ter do meu lado. Não, o Curitiba a gente fala, a gente tem sim um décimo segundo jogador, né? Quando às vezes não vai, né? Até a gente fala... E eu vou falar uma coisa aqui. Volto a falar. Eu não trabalhei no Ceará. Eu posso falar de outros clubes que eu trabalhei. Talvez seja uma das torcidas que não precisa nem pedir para jogar a favor. As vaias que nós recebemos, nós recebemos no pós. Dentro de campo é 90 minutos empurrando. Isso aí tem um peso. Isso aí tem uma energia positiva. Isso aí tem um impulso. Que é fantástico. É muito bom isso. É muito bom ter essa energia a seu favor. Porque a vaia, durante o jogo, ela atrapalha demais. Complica, né, Guto? Complica demais. Psicologicamente. E o torcedor do Coxa é muito consciente. E esse fanatismo, ele joga junto. Ele joga. Muito do que a gente tem conseguido é a responsabilidade dele. É surreal, né? Até o recado para o torcedor. O Guto mandou, falou bem de você. E é verdade. A gente tem um segundo jogador em campo e a torcida sempre empurra. Agora vai ter o próximo jogo também em casa. Mas não sei se o Guto teve a sensação já de ver uma Green Hell. Se não de perto ou pela TV, o Inferno Verde mesmo. A torcida lá. Não. Faz a festa com fogos lá no começo. Festa com fogos. Luzes. Luzes e fumaça, né? Se o Guto já acha louco. A torcida já apoiando. Mas esses são os bons momentos, né? Ah, é. Isso aí. Esses momentos aí, eles são marcantes, né? E a torcida está sempre. Bom, independente do momento, a torcida do Curitiba é... O torcedor do Coxa, ele transcende o resultado, né? Exatamente. Não depende de um resultado para estar presente e representando, porque passa a ser praticamente uma religião torcer para o Curitiba. Eu sei que o programa aqui é do Coxa, mas esses momentos, eles são marcantes, né? Então, já fica na expectativa vivenciar um momento desse. Sim. E assim como eu estou te falando, tem um momento vivenciado no Bahia, cara, que é surreal. Eu tenho que contar isso, porque é surreal. 2017, Copa do Nordeste, nós jogamos o primeiro jogo... A gente estava invicto até a semifinal, quando a gente vai jogar com o rival, na casa do rival. A gente abre o jogo 1x0, gol do Edson de cabeça, e com 14 minutos de jogo, o Hernani quebra a perna. Caramba. Caramba. Sai substituído pelo Gustagol. O primeiro lance do Gustagol, no ataque, o Canu, zagueiro do Vitória, simula ter sido agredido no rosto. O Gustagol é expulso. Nós tomamos a virada. Situação, hein? 2x1. E em determinado momento, nós com um jogador a menos, fomos buscar o empate e apaga a luz do Barradão. Todos os elementos possíveis, né? Para dar uma confusão, né? Então, aí, para o torcedor do Bahia, ficou que eles tinham apagado a luz para esfriar o nosso time. Imagina. Imagina. Ao invés de, com um jogador a mais, tentar fazer um resultado mais elástico. Acaba 2x1. E a gente convoca o torcedor do Bahia para o jogo de domingo na Fonte Nova. E a capacidade da Fonte Nova, pós-Copa, na Copa era 60 mil porque fechava ferradura com arquibancada metálica. Pós-Copa é 48 mil. 48 mil pessoas na Fonte Nova. E na entrada da Fonte Nova, a torcida fica fazendo esquenta na... Como é que eles falam lá? Não é subida... Atrás da Fonte Nova tem um subidão, né? E eles ficam fazendo esquenta ali. Cara, aquilo ali fica entupido. 20 mil pessoas ali. Caraca. Pelo menos. E o presidente do Bahia inventa de entrar por ali. Melhor lugar possível. Quando você está a 200 metros do portão principal, o ônibus vem e para, vem e para, vem e para. O que vai acontecer? Ferraz marcha. Sim. Não tem. Deu pane no ônibus. O ônibus parou a 200 metros do portão. E agora? Vai no trote. No trote? Os seguranças desceram, conversaram com os caras da torcida, abriram o corredor. 200 metros de corredor, para a gente passar no meio, 200 metros. Só que não fica 200 metros de corredor. Só na saída depois, cara. Os caras carregaram a gente até a... Caraca. Mas não foi em cima, não. Quando eu falo carregar, nos empurrando, levando. Doping, cara. Doping. Doping mental. Você chega, você não... Pô, você chega no... Alucinado. Pilhadão, né? Teve um jogador nosso que chegou sem camisa dentro do vestiário, rodando a camisa. Todas. Rodando a camisa. É hoje, é hoje, é hoje. Vamos. Resultado. 2x0 para nós. O Vitória não passou do meio campo. Sim. O apoio foi incondicional, né? Não tem como. Doping mental, cara. Doping mental. Então tem coisas assim que são marcantes. Quando você passa por um momento, como você está falando, do... Do Green Hell. Green Hell. É doping mental, cara. Doping mental, você vai... A sua motivação é dar um êxtase, né? É transcede. É transcede. E você concorda mesmo, Guto, que clássico é um campeonato à parte? Não interessa a fase que está vivendo um ou outro? Sempre. 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 Como é que você trabalha para um clássico logo? A gente tem um Atletiba pela frente no Brasileiro. Como é que você trabalha um clássico? Cara, a gente tem que trabalhar, primeiro, motivando da melhor maneira possível os jogadores. Passando confiança. Organizando da melhor maneira. Tentando anular as principais jogadas do rival. E usufruir daquilo que você tem de melhor. Mas o mental... O mental é um jogo à parte. Quem estiver mais equilibrado é o que vai ganhar. Não é o que tem melhor qualidade, é o que estiver mais equilibrado. Se os dois estiverem bem equilibrados, logicamente, passa para o degrau de cima. Técnico, tático. Passa para o degrau de cima, né? Pela estratégia, enfim. Mas se um estiver um pouco mais balançado ali e um estiver mais preparado... A tendência é o desnível acontecer por causa disso. E até indo para essa parte do mental, como que é... Você como técnico já de base, coordenador, tudo agora treinador também. Só te cortando um líder desde os 12 anos, né? Desde os... Isso aí é algo muito... Desde os 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então, um líder desde os 16 anos. Como é que é trabalhar esse psicológico também, né? Tanto do... Desde a base, eu vejo que você gosta de usar muito a base, isso aí vai ser uma pergunta à parte depois, né? Mas como é que é trabalhar esse psicológico dos jogadores, né? A primeira coisa, assim, ó... Eu não sou especialista. Sim, sim. Embora eu já tenha... Eu leio sempre a respeito. Eu sempre busco ferramentas que possam me ajudar. Sim. Eu fui fazer um curso de coach, né? Pra poder me ajudar. Eu não quero o diploma, tanto é que eu nem peguei o diploma. Deixou, Cônio. Ah, eu não vou exercer a função de coach, mas eu tenho que saber com que ferramentas o coach trabalha e quais são as técnicas utilizadas, né? E de que maneira eu posso agregar a minha fala, a minha condução do grupo ao meu trabalho dia a dia. Sim. E eu, desde sempre, desde quando eu trabalhava lá atrás, eu sempre procurei valorizar a todos. Só tem uma maneira de você ganhar. O futebol não é individual. É coletivo. Então, o pensamento tem que ser em grupo. O nós tem que ser mais forte do que o eu. É verdade. Você não joga numa eu-quipe. Você joga numa equipe. Se você pensa em eu-quipe, você tem que estar fora. Esse cara tem que ser podado. Os seus interesses pessoais não podem transcender os interesses da equipe. Agora, se os interesses pessoais teus impulsionam o interesse da equipe, está agregado e impulsiona, esse tem que ser valorizado. Sim. Depois, nós estamos aqui dentro de uma sala aqui, eu costumo sempre aproveitar o ambiente para tentar fazer com que as pessoas entendam. Ninguém está enxergando o chão aqui, ali na tela. Os cantinhos de chão ali. Os pedacinhos de chão ali. Mas se não tivesse esse chão, ninguém estaria nos enxergando, porque a gente estava lá embaixo. Não teria como estar filmando. Então tem alguém que sustenta isso tudo. e não aparece. E essas pessoas que não aparecem, muitas vezes não são valorizadas lá fora. Então, ela tem que ter consciência do nível de importância e se fazer valorizada, se sentir valorizada em cima da valorização que vai ser dada a você que está aparecendo, a você que está aparecendo, a mim que está aparecendo. Ela tem que entender que quando estão valorizando a nós, estão valorizando a nós, estão valorizando a eles que estão sustentando a nós. Então cada um saber realmente qual é a sua função dentro da estrutura. O seu nível de importância e todo mundo se sentir importante. Porque quem não se sentir importante, não vai se comprometer. E não existe comprometimento 99%. Ou você está 100% comprometido ou não está. E quem não estiver comprometido com o projeto do Coxa, não tem que estar dentro do Coxa. É verdade. Não tem nem muito o que argumentar, né? É mil por cento sempre. Mil por cento sempre. Pulando um pouco agora para a base, você gosta muito de usar, né? Eu até faço os boletins ali, ao viver, lá nas nossas redes sociais. E chegou uma partida que você levou para o plantel de atletas seis jogadores que foram revelados. Piazza do Couto, né? Então você gosta muito de trabalhar a base de hoje, né? Quero que você fale um pouco sobre isso, né? Que é muito bacana. Porque você vê alguns lugares que a base nem um pouco valorizada. Nem um pouco valorizada. Sem espaço algum. Não, e te digo que o momento está me impedindo de utilizar mais. O momento está me impedindo de utilizar melhor. Porque tem qualidade e o futuro passa por eles. Quando eu falo por eles, não é os que estão obrigatoriamente treinando com a gente, mas também. Mas por quem é formado ali. Porque o coxa dificilmente vai ter bala na guga, a não ser que um magnata europeu, na montagem do Massaf, compre aqui e gaste horrores em cima de um craque. Se não, um jogador do nível de, vamos colocar, Mbappé, pega lá... Até o Rafinha hoje que está no Barcelona, né? Sim. O Antônio, que foi revelado pelo São Paulo. Nem o São Paulo hoje tem condição de trazer o Antônio. Não tem. Só que o coxa, que revelou o Alex, em algum momento teve o Alex jogando aqui. Que revelou o Ian Couto, recentemente, que é um jogador que ainda não explodiu, mas é jovem. Sim. E quem sabe, não é nessa, na outra Copa do Mundo tem muita chance de estar. Porque é um lateral diferenciado. É verdade. Enfim, estou falando rapidamente de alguns jogadores que, em determinado momento, revelou o Rafinha. Sim. Esses caras é que podem ser os jogadores diferenciais do clube. Se é por um ano, se é por dois anos, se é por mais, é a estrutura que vai dizer. É a necessidade de venda que vai dizer. Mas se bem administrado, pode segurar por dois, por três anos. E dentro desses dois, três anos, pode se conquistar coisas bastante importantes. E já vendê-los uma dúvida também, né? Exatamente. Desde que você tenha esses jogadores num estágio bom e com a equipe bem constituída. Então você tem que organizar a casa para você ter em volta jogadores que sustente e tenha esses talentos para lançar. Quanto mais você qualificar a equipe com esses jovens, mais a equipe vai ter salto de potencial econômico e salto, de repente, de qualidade técnica. Recurso no campo e no cofre e no futuro. Exatamente. Exatamente. Eu acho que você, de uma maneira bem simples, traduziu tudo o que eu tentava dizer. Sim. É, acho que a última geração que a gente teve de atletas formados, vários que deram certo, a gente teve o Henrique, o Keyson, o Marlos naquela época. Foi uma safra muito boa. Muito boa. Não foi um, dois, foram vários. Então me fale os resultados dessa safra na época. Não foi a época que o Coxa chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil. E logo na sequência foi depois dessa turma aí. Mas foi um brasileiro muito bom, né? Aquele 2008, né? Com o K9 e o Sinaté Artilheiro do brasileiro. Então... Percebe? Foi para o Palmeiras. Foi para o Palmeiras. Percebe que a coisa... Deu uma sequência, né? Dá uma encorpada, né? E a encorpada proporciona o resultado. Sim. E o resultado, obrigatoriamente, exige a venda. Sim. Muitas vezes não é nem por interesse do clube. Muitas vezes é por interesse do jogador. Porque o clube não vai até um certo ponto em termos de condições de pagamento. E o jogador tem propostas, porque está se destacando, tem propostas muito maiores. E já mostra até a grandeza do jogador, né? Porque ele não sai já rapidamente. Ele amadurece. É vendido. Mostra o futebol dele que existe. E daí lá a carreira vai... O caminho não tem por onde fugir. O caminho é esse. Agora, a maneira de se fazer isso, tem a maneira da base, tem a maneira do Suvinho 3, também, que você vai tateando o mercado, trazendo antes para lapidar e ver realmente quem tem o potencial, quem tem personalidade. Personalidade... Eu ia falar uma palavra mais forte aqui. Personalidade para vestir a camisa do coxa. Sim. Porque isso conta demais. Essa personalidade para vestir a camisa conta muito. Até que a equipe se encorpe de tal maneira que ela seja uma equipe a se fazer resultado. Agora, uma equipe para figurar nas oito primeiras posições do campeonato brasileiro, ela não se forma da noite para o dia. É desde cedo, né? E se chegar numa primeira tacada ali, é obra do acaso. É obra do acaso. Uma equipe, um clube para chegar, ele vai ter que ir tateando, tateando, até chegar lá. Às vezes demora três, quatro, cinco anos. Se errar, desce de novo. E assim vai. Até a hora que ele encorpa de tal maneira que fica difícil de baixar. E aí, quando ele chega num patamar de oito para cima, só se ele errar demais. Fica natural daí, né? É, aí fica natural. Fica natural, né? A gente vê a base nossa hoje... Porque cria-se um vestiário muito forte e as reposições, elas ficam... Elas têm que ir planejando de forma a que elas sejam automáticas. Para não perder a força do todo. Sim. Você perde algumas peças, mas você já tem os outros rendendo. Sim. Agora, quando você começa a fazer resultado por um motivo ou por outro, ou um trabalho que não tem qualidade, ou uma administração, digamos assim, que divague, que se perca... Não tenha projeto. Que não tenha projeto, que se perca no caminho, no processo, ou venda desenfreada de jogadores por alguma necessidade, ou então o jogador se empolgue de tal maneira que... percam o interesse, percam o foco. percam o comprometimento. 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 Né? Aí, se perde. Mais uma equipe que está tentando pular os degraus e hoje não adianta. O estágio do coxa é subir degraus. Degrausinho para o degrausinho. Fazer esse ano melhor que o ano passado, o próximo ano melhor que esse e daqui a pouco está sobrando. Sim. Você, Guto, assumiu o projeto no meio do caminho. Você veio para realizar o teu trabalho com esse projeto já montado, com o elenco que já está aí. E como é esse trabalho de chegar agora, assumir um elenco que foi montado por outras pessoas, tinha um outro comandante, é aquele choque positivo que todo mundo pede, né? Troca o técnico, chega um fator novo. Mas como é assumir um clube do tamanho do Curitiba com essa responsabilidade que você tem no momento? E também, mesmo que estivesse aí acima na tabela, a responsabilidade seria a mesma que o torcedor do coxa cobra e gosta de ver o Curitiba vencendo sempre. Mas como é essa tua chegada e assumir esse projeto nesse momento? É uma situação bastante difícil, né? É uma situação difícil. Mas a primeira coisa é que a gente acredita. acredita nas pessoas, acredita nos jogadores e acredita no projeto e na condição do nosso trabalho. Então, se a gente não acreditasse, a gente não tinha que estar aqui. Isso é o primeiro passo, né? Sim. Depois, quando a gente chega numa condição dessa, a primeira coisa é fazer a avaliação do porquê. Por que que está nessa situação? Ah, está nessa situação por causa disso, 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 dentro da nossa avaliação. Não somos nós que temos que passar hoje. Isso, infelizmente, estou pedindo desculpa para o torcedor, que é uma questão de ética, né? Passar o que, a avaliação que a gente fez. Agora, demanda trabalho para que, dentro do que nós pegamos, exista uma adaptação à nossa maneira de trabalhar e à nossa maneira de ver futebol. E nós temos uma coisa contra, que nós assumimos pós o encerramento da janela. Então, se com a janela aberta já é difícil contratar, porque nem sempre você acha a peça com a característica que você precisa, com o nível de maturidade que você precisa, que dirá com ela fechada. Aí, que não contrata mesmo. Então, aí o trabalho, ele muda um pouquinho da gente entender de que maneira nós podemos armar um grupo para tirar o melhor daquele grupo. E, para isso, o grupo tem que ter uma certa adaptação a um modelo dos jogadores, das características dos jogadores. Então, eu tenho que visualizar e ver de que maneira eu vou armar a equipe para tirar o melhor de cada um. É o melhor possível com as peças que você possui. Exatamente. Tentar encaixar as peças nos melhores lugares, de forma a dar uma impulsionada no grupo. E o modelo de jogo tem que estar diretamente associado a isso. Agora, vem a coisa principal. Poder de assimilação, interesse e comprometimento e tempo de trabalho. Uma coisa que somou muito positivo para a gente assumir foi o fato de ter as semanas cheias. E o que eu fico, de certa forma, feliz é com o avanço que a equipe foi tendo, que está tendo. Os resultados ainda não estão exatamente como a gente quer, mas a série é bastante difícil. Mas o estágio de confiança da equipe do dia que nós pegamos para hoje já mudou bastante. Já tem uma diferença. Postura bem diferente, Guto. Uma postura... Você, porque eu falar, eu não conheço ainda a realidade. Eu não posso falar da outra realidade que eu não conheço a fundo. Eu conheço a minha realidade, do que eu peguei e do que... Aonde eu conduzi. Da onde eu achei que eu peguei e aonde eu conduzi, eu acho que houve uma evolução legal. Houve uma postura, houve uma evolução. E eu só acredito que tenha condições de se conseguir evoluindo dentro disso. O dia a dia, né, Ali? Essa coragem que se teve de enfrentar o Botafogo do jeito que foi. Aí errou, errou. Doeu pra caramba, pra ter certeza. Doeu mesmo. Ficou amargo, né? Ficou amargo para os jogadores. Ficou muito amargo. Foi um clima que não foi legal. Como é que foi a reação da rapaziada? Chateado. Puto, vamos falar o português. Exatamente. O português mais correto. Fiquei puto. Porque, cara, o que esses caras têm trabalhado, o que esses caras têm se entregado, eles merecem, cara. Eles merecem conseguir resultados pra chegar no final e manter esse clube. Porque esse clube é gigante, cara. Esse clube é gigante. Esse clube tem que crescer. Tem que retomar a sua grandeza. Ele segue grande, segue grande. Mas ele já foi ainda maior do que ele é. Em termos de resultado. E ele tem que recuperar isso. E só tem uma maneira de recuperar isso. Todo mundo junto. O torcedor, acreditando, é a direção com a seriedade que a gente vem percebendo, que vem conduzindo. Hoje eu falava com um amigo sobre brigo nos olhos da direção. Eu peguei algumas direções que eu sempre enxerguei um brigo nos olhos de fazer o clube crescer. E foram clubes que cresceram e atingiram resultados expressivos. O Inter, na época do Fernando Carvalho, a Chape, do Sandro Palaoro, que faleceu no acidente. O Bahia, de Marcelo Santana. E o Ceará, de Robson, Castro. Sim. Quando eu digo o nome do presidente, eu posso dizer tranquilamente toda a equipe dele e as pessoas envolvidas dentro do trabalho. Não só ele, né? É. Conjunto completo ali. Mas o brigo nos olhos e essa gana de fazer bem feito e de fazer coisas grandes, fazer coisas vencedoras. Isso demanda tempo, demanda encaixe inicial para a coisa começar a alavancar. Mas quando se tem o sonho e se corre atrás do sonho, em algum momento vai acontecer. E é isso que o torcedor tem que entender. Quando tem o foco, né? Ele tem o foco, ele quer... O erro, infelizmente, faz parte do processo. O erro, infelizmente, faz parte do processo. O que não faz parte do processo é o erro sucessivo. Né? Sim. Mas o erro, infelizmente, faz parte do processo. Ele é um aprendizado. E quando você tem o sonho de buscar fazer sempre cada vez melhor, você vai corrigindo e vai acertando e vai corrigindo e vai acertando. E daqui a pouco você está atingindo os seus resultados. Aquela questão, né? Você tem um foco, tem um caminho, você vai ir indiferente, né? Sabe que não vai ser de uma hora para a outra, não vai ser... Até a questão que você falou, né? O futebol não é imediato, né? Não é imediato. E o que eu enxergo dentro do coxa hoje é isso. É essa gana. Essa vontade de fazer, de retomar o seu lugar, a sua grandeza, né? E acho que se houver unidade da nação, pode ter certeza que em algum momento isso vai ser atingido. Da parte da torcida. E eu fazendo o quadro que a gente tem lá na nossa TV Coxa, lá no YouTube, ali nas quatro linhas, né? Que a gente conversa de forma mais descontrolhida com os jogadores. Até agora com os três que eu fiz, todos eles mostraram muita vontade. Eles comentam sobre isso, treino, eles falam, não, cara, dá... Fica... Um até falou, eu fico pilhado, entro em campo pilhado mesmo, com aquela gana de vencer mesmo. Então isso é bacana, que é o... É isso que a gente precisa, né? Para tudo que você vai fazer. Igual a gente querendo ou não fazer o podcast aqui, a gente tem que estar com uma vontade de... Aquele T grandão, sabe? De estar aqui e fazer o negócio acontecer. E não desanimar, não nada daquilo, né? Não, porque muitas vezes o torcedor positivista, que é mais a minha linha, ele vai acreditar e vai tocar, né? Vai achar que as palavras que estão saindo daqui são palavras coerentes com a sua maneira de pensar. E o mais negativista vai achar que eu estou dando balajuquinha. Um mês. Eu não teria por que dar balajuquinha. O que eu estou relatando aqui é o que eu sinto dentro da experiência que eu tenho de futebol. Então, cabe a ele, o negativista, acreditar ou não. Eu gostaria que ele acreditasse, porque seria mais um a fortalecer esse crescimento. Essa união ali, de todos os lados, né? Exatamente, exatamente. Essa energia que está fluindo cada vez mais forte. Sim, eu sou aquele torcedor lá que encontra o lado bom até na coisa ruim, sabe? Então, você está... Igual a minha mãe fala assim, Matheus, até na merda você está encontrando alguma coisa boa para mim. Não, está na merda, mas não está tão fedido assim, sabe? Mas a gente encontra... Isso é legal, né? Então, tem muito torcedor assim, tem muita gente ali fazendo o negócio acontecer. Pulando um pouco ainda no futebol, mas eu quero saber, Guto, não sei se eu quero dar nomes, mas uma história interessante de concentração. Você acha que já participou de muitas concentrações? É, história curiosa. História curiosa, aquela história comprometedora. Isso, não precisa citar nome ninguém. Não precisa citar nome, ou precisa também. Eu preciso lembrar algumas coisas aqui. Uma coisa engraçada? Engraçada? Engraçada tem algumas da época do Inter, de base do Inter, né? Sim. Em 98, que nós fomos campeões da taça, foi a primeira Copa São Paulo que eu fiz pelo Inter. Mas a primeira Copa São Paulo que eu fiz, né, como treinador, porque eu tinha feito a Supercopa pelo São Paulo. Começado e depois o Dario terminou, porque o Dario estava viajando, ele que era o treinador dos juniores. Mas voltando, né, e nessa época a viagem do Inter era de ônibus. Mas, nesse ano, como a nossa sede era Guarulhos, então a direção resolveu abrir o cofre e pagar as passagens aéreas, né, que de repente ficava mais barato do que de ônibus. E aí nós fomos, né? E aí eu tinha dois jogadores, aí fomos de, na época era o Falkersen da TAM. Sim. Paramos e não parou, pousamos, tal, taxiou o avião, não parou no Finger. Não parou no Finger, que é onde faz, abre a porta lá, tem aquele tipo daquele elevador, né? Sim. Botaram as escadas, descemos para entrar no ônibus. Está todo mundo do meu time dentro do ônibus, os passageiros, tudo no ônibus, só tem dois jogadores do meu time esperando e olhando para cima. Fora do ônibus e olhando para cima. Falei, vamos, gente! Falei, professor, não vai abrir o porta-malas para a gente pegar as malas? É incomplível. É daí ficar difícil, né? Era o primeiro fogo dos caras. Os caras estavam perdidos, estavam todos alucinados ainda. Estavam tudo alucinados, cara. Tem aquela clássica, né, que os veteranos fazem com a molecada lá no passado de falar para juntar o dinheiro para pagar o almoço, né? Antigamente era livre o lanche. Vários atletas, ex-atletas, comentam essa aí da pegadinha com a molecada. Primeira vez no avião, já vem. O André Luiz conta de um outro jogador. Na época do André Luiz, meu auxiliar, jogou no Inter. Jogou aqui no Curitiba também. Jogou no Inter, que foi campeão brasileiro invicto. E na época, Falcão, Batista, o povo todo, né? E um piado da base foi chamado para viajar. E aí serviram. Passou o lanche, serviram o refrigerante e tal. Aí ele virou para o amigo do lado, o veterano do lado, e falou assim, Pô, cara, eu quero ir beber outra coca. Ele falou, cara, você está vendo essa mulherzinha, o botãozinho com a mulherzinha? Aperta aí e pede. Falou, sério? Falou, é. Aí levantou lá. Ô, 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 eu gostava. Eu queria uma outra coca. Viu? Com o gelo. Isso é maravilhoso. Eu não julgo, porque a primeira vez que eu entrei, eu andei de avião. Entrei, não sei se você vê, né? Já foi um fiasco absurdo, já que eu falei, meu pai, né? Fou com vergonha, claramente. Mas você faz umas coisas dessas ali, né? Dá na loucura. Mais piazão, imagine. Você espiazada. A gente vê ali a Júlio Douglas, que fazem a base, né? Eles falam que de ônibus já é uma várzea que só, né? Pesada você ainda, como fez a categoria de base, deve ver. Cada viagem é uma história diferente, praticamente. Mas tem uma boa do auxiliar nosso, do Alexandre. Nós estávamos jogando na ponte em 2014, o Campeonato Brasileiro. E fomos jogar em Lucas do Rio Verde. E na volta ganhamos o jogo, tal. E ele é muito falante, conversador, tal. Aí ele chega, começa a conversar. E, pô, aí era o moço não entendendo nada de futebol, né? Aí ele fala, não, porque isso, porque aquilo, tal, tal, tal. Aí ele fala, terminando, ele vira e fala assim, é, mas o importante é os três pontos na bagagem. Ficou naquela, aquela, aquela, e no final é o três ponto que interessa. É, o que interessa é os três pontos na bagagem. Não tem muito tempo ruim. Guto, falando de lazer um pouco, o que você gosta de fazer no teu tempo livre? Tem um hobby? Viajar? Não, eu já tive, eu já tive, já faz um bom tempo que eu não jogo um tênis. E agora, na condição que eu tô, eu tenho que treinar muito pra jogar um tênis. É que, por exemplo, 2017, 17, 17, em Salvador, era muito bom, porque tinha uma academia lá, tinha um professor excelente, e fazia aula de grupo ainda. Era muito intenso, dava pra manter um, um ritmo legal. Em Chapecó, tinha uma turma, que jogava toda terça e quinta num determinado clube, lá também era super bacana. Então, acaba criando esses, é, mas hoje eu nem vou atrás porque eu tô muito pesado. Não dá. Então, hoje, o meu lazer é, lógico, né, tem que manter esse corpinho esbelto aqui, é um bom restaurante, né? Sim, claro. É, a academia é diferente, né? É uma academia é diferente. Não vou lá pra correr, eu vou pra comer, né? Antes eu exercitava no leg press, no supino. Matheus tá precisando de ir na nossa academia agora, tá? Não tá comparecendo. Agora a gente, a gente exercita uma setter, né? Que é esse músculo. Eu tô mais pro palitinho aqui. E, lógico, família, né, família, embora eu brinco com a minha esposa que agora é a dona Meire e seus três maridos, porque eu tenho dois filhos que estão fora de casa e eu fora de casa, e ainda tem a casa pra cuidar. Então, nesse momento, ela tá em Piracicaba, mas ela já teve comigo aqui, já teve com o que está em Belo Horizonte, e quase sempre ela tá com o que tá em Piracicaba, que é mais perto, dá uma hora e pouco. Então, ela fica pulando, né? Daqui a pouco chega a minha vez de novo. Fica revezando, em 15 em 15 dias ela tá em um lugar diferente. Então, mas sempre que é possível. E quando tá a família reunida, até 18, né? A gente tava viajando, sempre que podia viajava, mas depois os moleques entraram em processo de vestibular, um atrás do outro, e aí isso aí atrapalhou bastante a gente. Mas agora os dois já estão em faculdade também, e agora se os dois não forem também, nós vamos nós dois. E é da bola os dois? Então, o mais velho, ele acompanha futebol, nenhum dos dois joga futebol, né? Mas acompanha futebol, gosta. Muitas e muitas vezes eu tomo umas aulas dele, porque ele chega e fala, independente do clube que eu torça, eu tiro que tá assim, assim, assim. Eu duro que o Sacana pega na ferida. Ele vai no íntimo, né? Ele vai no... No fim tem razão. Ele enfia o dedo lá e faz assim, ele tá certo, cara. Ele tá certo. É só parar pra analisar que ele tá certo. Mas ele tá trabalhando com... Ele tá fazendo direito, né? Na UFMG. E hoje faz estágio em direito esportivo. Então, tendência, não quer dizer... Você fazendo estágio ali, não quer dizer que ele futuramente vá seguir. Porque a vida acaba direcionando você pra N situações, né? Mas tendência é que ele possa se direcionar pra isso. Gosta do que tá fazendo. Eu acho que o mais importante é tá feliz. Tá feliz com o que gosta, né? É. Tá feliz com o que tá fazendo é porque gosta, né? Eu faço... Eu estou feliz aonde eu estou. Eu, quando trabalhei no apoio, saí da condição de apoio do futebol, porque não era exatamente o que eu buscava e não me fazia 100% feliz. O meu negócio é o campo. É estar ali, é essa energia, essa adrenalina, né? Então, eu acho que muito do que a gente consegue fazer é por isso também. Porque se você faz o que você ama, o que você gosta, você consegue passar a sua verdade pras pessoas. E é muito mais prazeroso, né? Eu até comento com a minha coordenadora, a Rafa, ali, que às vezes, tipo, é 10 horas da noite, tá me dando mensagem, a gente tá fazendo umas coisas, eu falei, pô, eu trabalho com o que eu amo, eu gosto. Então, às vezes, não fica tão... Deixa de ser trabalho. Deixa de ser trabalho. Deixa de ser trabalho. E você consegue passar a sua verdade pras pessoas. Se você não faz o que você gosta, você não passa a sua verdade. Se você não passa a sua verdade, você deixa de ser um bom profissional. Porque você não consegue, da tua parte, fazer o teu melhor. Você é feliz quando você tá se sentindo útil, quando você tá se sentindo importante. Pra se sentir importante, tem que fazer o que gosta. É verdade. É isso aí. Ô, Guto, vamos entrar aí num tema que recorrentemente é polêmico, não só pro Curitiba, mas pra praticamente todos os clubes de futebol, as mudanças no futebol trouxeram o VAR. E o VAR, ele é odiado por alguns e amado por muitos. E na visão do Guto, essas mudanças no futebol, né? Vamos incluir aí na turma as cinco modificações, as cinco mudanças, né? Pra você poder mexer no teu time. Enfim, o que aconteceu no futebol aí de cinco, dez anos pra cá de mudanças? O que você gostou? O que você não gostou? O que você acha que deu certo e que não tá dando certo? Eu acho que as cinco mudanças foram fundamentais pro crescimento do futebol. Sobre N aspectos. Num campeonato continental, como é o campeonato brasileiro. extremamente disputado, onde o último tem condição de golear o líder. Se o líder não tiver focado, não tiver bem estruturado naquela partida. É fundamental você poder... Ah, mas isso atrapalha... Favorece quem tem mais dinheiro que consegue montar melhores estruturas. Só que, por outro lado, melhora a qualidade do jogo. Melhora a qualidade do espetáculo. Exige por parte dos clubes e das comissões qualidade de trabalho. Em algum momento, os organizadores do futebol vão ter que diminuir o número de jogos e dar um pouco mais de espaço pro treinamento. Porque não existe qualificação, melhoria do jogo se não existir espaço de treinamento. E no futebol brasileiro só se joga. No futebol brasileiro se joga de 20 a 25 partidas mais do que os principais clubes da Europa. Isso é surreal. Isso é surreal. Até porque não existe calendário pra tudo isso. E agora, com essa situação de que as datas FIFAs serão isoladas, não terão jogos, os jogos vão ficar mais achatados ainda. É verdade. E o grande problema das contusões, além da condição de país continental, e às vezes diferença climática, condição de piso, é a sequência quarta-domingo, 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 onde você não tem o tempo hábil de recuperação 100%. Você entra pra próxima partida com recuperação 60%, 70%. E já tem um desgaste em cima. Mais viagem, mais... Mais viagem, mais uma série de coisas. E aí, em determinado momento, o corpo acusa. Aí aquele time que tem reposição boa, consegue ter boa rodagem. Aquele time que não tem reposição boa, que é obrigado a repetir, 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 uma hora ele entra em colapso. Então eu acho fundamental essa condição das cinco substituições. E depois também tem o seguinte, o clube é obrigado, até pela condição da competição, ter um plantel de 24, 25 jogadores. Se cada jogo você só pode usar 14, pô, os outros só não comem bife. Só pra viajar. Só pra ser. Só pro rolê. Só pro rolê. Aí não dá. Não dá. É muito mais... É o fato do jogador se sentir importante. Sim. Ele vai treinar muito mais, vai se dedicar muito mais, porque ele sabe que, muitas vezes, os cinco minutos dele, os dez minutos, os quinze minutos dele, pode ser decisivo. E talvez sem as cinco substituições não existisse. Não existisse isso. Sim. Você consegue equilibrar melhor a equipe. Né? Então, isso aí. Em relação ao VAR, eu acho que o grande problema não é o VAR. Eu acho que a grande vargonha são das pessoas que estão envolvidas dentro do processo e de que maneira ele é municiado. A primeira coisa é que, enquanto o arbitragem ficar fugindo e tiver, eles falam que é uma situação de direito. É uma situação de proteção. Enquanto eles ficarem com essa proteção, eles vão ficar correndo, fazendo coisas do jeito deles, correndo da verdade e não vão estar sendo respeitados. Por quê? Porque se você corre do que você errou, você não tem como provar que o seu erro foi involuntário. Agora, se o seu erro foi involuntário, assuma o seu erro. Assuma. E fora que é uma proteção relativa, né? Porque se você tem uma proteção, mas alguém está sendo desprotegido ali, né? O problema é que, durante o momento do acerto, e o VAR está ali para isso, é aquele momento. Se naquele momento ele não tem que explicar o porquê que ele está interpretando o lance daquela maneira, depois não adianta. Já passou. O jogo acabou... Agora, se eu... Fica para a rádio daí. Se eu digo... Eu estou no VAR. Se eu chego para o árbitro e falo que foi tal coisa e, através do microfone, através do vídeo, eu vou interpretar, aconteceu isso por causa disso, disso e disso, e o lance é mostrado, acabou. A verdade está sendo mostrada. Ponto. Ponto. Acabou. Toda a parte de interpretação acabou. Se ela está sendo um momento de interpretação do árbitro, o árbitro vai ter que interpretar sempre daquela maneira. Porque ele não vai poder interpretar aquele jogo daquela maneira e outro jogo de outra maneira, como acontece no futebol brasileiro. Que um árbitro interpreta o mesmo lance de uma maneira diferente do outro. E o VAR interpreta o mesmo lance de uma maneira diferente do outro. Não existe critério, né? Não existe. Hoje é, amanhã não é mais. Por que que não gera critério? Porque eles não têm que dar explicação. Um dia a mão, no outro dia não é a mão, no outro dia é pênalti, não é pênalti. Só citando, esse ano, não vou dizer quem, não vou dizer como, esse ano acabou um jogo e o árbitro mandou me chamar no meio do campo e veio me pedir desculpa do lance do ano passado que ele errou. Mas ele errou porque ele peitou o VAR. O VAR estava dizendo que não era. um ano depois que o time que eu estava se ferrou, ele vem pedir desculpa. Agora não resolve. Serviu para o governo. A cabeça dele está... Tudo bem, eu vou desculpar ele na pessoa, no indivíduo. É, o ser humano, né, Guto? O ser humano. Agora, e o trabalho? E os prejudicados? Nós estamos falando do envolvimento de milhões. Sim. É uma temporada que pode ser decidida ali no lance. a perda, a perda, vou falar meio por cima de uma coisa que eu ouvi hoje, a perda de uma queda de série A para a série B pode representar aí quase 100 milhões. Sim. ou mais de 100 milhões. No caso do Cruzeiro que voltou recentemente e três temporadas fora. Imagina o prejuízo financeiro disso. E o mais interessante é que ficaram duas temporadas para tentar baixar a folha, né, que era um valor X, para tentar se ajustar durante esse período para daí sim conseguir... Agora a gente vai tentar subir. Aí, olha só, nós temos o basquetebol num espaço curto, três árbitros e o vídeo para tirar todas as dúvidas. Tá? E muitas vezes se vai ao vídeo para interpretar um lance por mínimo que seja. O voleibol tem dois mais quatro bandeiras são seis árbitros e mais o VAR. Sim. O futebol americano que são 11 contra 11 são quantos? Tem mais juízo que jogador. Não tem nem como explicar de tanta gente que tem ali para cuidar. eles vão lá e vão jogar juntos. E aí o futebol tem três árbitros, um que corre dentro, dois que corre fora e um que fica na beirada aqui e dois que controla o banco. Esse aqui fica controlando, fica atormentando o banco e olha alguns gancos de interferir. Tá lá, vai para o lugar. Fica interferindo. É uma tia de colégio, sabe? E um VAR que mais atrapalha do que ajuda no Brasil. No Brasil. Né? Então, a gente precisa olhar um pouco mais os conceitos e os valores e se atentar com isso. Se atentar com isso. Sim. O VAR em paz foi feito para ser usado. Ele foi feito para ser usado. E ele é uma ferramenta importantíssima. Se ele for usado de maneira correta. A gente vê o futebol, eu assisto muito futebol europeu, gosto muito de acompanhar. Eles vão no VAR em todos os lances. Todo jogo eles vão para o VAR. Tendo dúvida. Tendo dúvida ali, vão para o VAR. Porque ele é feito para isso. O que precisa é o árbitro assumir as suas responsabilidades perante o público. O árbitro não dá entrevista e não justifica os seus atos dentro de campo. Ele chega na surdina e vai embora da surdina. Até aí, tudo bem. Entra mudo, sai calado. Até aí, tudo bem. Porque se ele erra, pode sofrer perseguição e tal. Eu não discordo. É uma questão de segurança. mas a questão da interpretação, porque é assim, cada vez que ele errar e que houver a dúvida, vai ficar exposto. Vai ficar exposto. E cada vez que gerar dúvida que ele ficar exposto, não tem como. Não tem como seguir. Sim. Tem que ir para treinamento. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Falando, indo para um outro ponto, a questão, você começou sobre futebol europeu, falar um pouco da sua passagem por Portugal. Agora que o futebol brasileiro está cheio de técnicos portugueses, Guto esteve lá em Portugal antes mesmo desses técnicos estarem aqui. Não sei se você chegou a conhecer algum. É na época que eu estive lá, o Abel era jogador do Guimarães. Inclusive, num jogo de preparação que eu trabalhava no Penafiel, ele esteve num jogo treino jogando contra a minha equipe lá. E depois estive com ele lá observando os treinamentos quando ele era treinador do Braga, que ele estava começando no Braga. E na época até eu falei quando eu cheguei aqui eu comentei com alguns amigos. Presta atenção nesse treinador. Que ele é um treinador que tem conceitos bastante interessantes de futebol. Gostei muito da equipe e da maneira que ele trabalha. Me chamou a atenção. Eu fiquei dez dias com ele e depois fui para a Espanha e fiquei dez dias com o Simeone. Mas ele me recebeu extremamente bem em termos de conversas, diálogo sobre futebol. O Simeone já é uma pessoa um pouco mais carrancuda. Não, não, não. Mais na dele, mais elitizada enquanto as pessoas que se aproximam dele. É um direito dele. Reservado. Reservado. Reservado enquanto as pessoas que se aproximam dele. Vi todos os treinamentos, não me faltou nada. De repente faltou um diálogo mais próximo, mas a pessoa que me levou até ele talvez não tivesse essa aproximação ou ele não permitisse essa aproximação. Respeito. O importante é que eu vi coisas interessantes também. Sim. E dentro das coisas que eu vi, não que eu fui lá porque eu não sabia. Eu fui lá, serve para você avaliar o que os caras estão fazendo e avaliar os resultados que os caras estão tendo e avaliar o que você está fazendo se você tende a estar no mesmo caminho, num caminho de futebol moderno. E alguma coisa, algumas ideias que você tira também. Inclusive, eu tive com o Luiz Castro, inclusive o Luiz veio me cumprimentar no início do jogo. Eu tive em 2014 com o Luiz Castro no Porto. Ele estava no Porto B e o treinador da Upeteg depois foi treinador da seleção espanhola. Sim. Também me receberam muito bem e o Luiz falava para mim porque eu falei pô, todos os dias eu vim aqui estou anotando, alguma coisa estou filmando e eu falo fica tranquilo. O treinador nada mais é do que o ladrão de ideias. É, e você falou sobre hobby? Um dos meus hobbies é ficar olhando o YouTube olhando os vídeos dos treinos dos clubes europeus ver o que eu posso tirar de ideias de parte tática dos treinamentos o que eu posso tirar de exercício como é que eu consigo ler aquele exercício porque o exercício não é só você pegar ele e aplicar. Sim. Precisa ver se ele integra encaixa, né? a sua leitura de jogo o seu modelo de jogo e se dentro da tua leitura se ele é exatamente o que você precisa para aquele momento que você precisa adequar o melhor exercício para cada momento. Sim. né? Então isso aí passa muito da maneira que você enxerga o futebol e enxerga os jogadores que você tem. É uma experiência, né? É uma escola, né? Você vai para e conhecimento sempre é bom. O futebol ele está mudando dia a dia e você tem que estar crescendo. Sim. Os jogadores que eu dirigia 10 anos atrás são diferentes dos jogadores que eu estou dirigindo hoje. A cabeça deles, a maneira de pensar, os de 10 anos atrás tinham coisas extremamente positivas que os de hoje de repente estão mais fracos e os de hoje tem coisas extremamente positivas que são muito melhores do que os de 10 anos atrás. as coisas mudam. O mundo está em processo o tempo todo. Sim, o processo de evolução, né? Guto, o papo está muito legal, mas antes da gente meio que ir para os finalmente, eu quero mostrar um vídeo para você. Não sei se você conhece essa pessoa, mas vamos mostrar um vídeozinho para você. Vai estar aqui na tela. Aqui? Vai estar aqui. Vamos lá. Vamos ver o vídeo. Não sei se você conhece. Oi, amor. Estou aqui. Não é fácil para mim, você sabe. Não gosto de fazer vídeos. Não curto muito essa coisa de vídeos, mas eu quero manifestar o meu apoio para você. Porque eu sei que você gosta de fazer o que faz. Você é dedicado, que você ama, o futebol, que você adora fazer o que faz, da sua integridade. Sei também da tua carreira, de tudo que você passou, dos altos e baixos. Então, estou aqui para manifestar esse meu apoio a você, a sua comissão, a toda a sua equipe, jogadores, porque eu sei que todos, todos, estão dando o melhor de cada um. então, estou aqui na torcida, um beijo, sucesso. É, a produção é boa aqui, a produção é boa, eles vão lá no íntimo. Agora eu sei porque a Rosi pediu o telefone dela. Na hora, nem me toquei. Ela está no escritório lá, no escritório em casa, e tem uns quadros na minha carreira ali, tem vários clubes, espero colocar um do coxa ali também, com resultados expressivos. E vai ter, com toda certeza. Com certeza. E a gente... Mas eu acho que não tem como um treinador ser vencedor e ser família se não tiver ao seu lado uma grande mulher, uma grande esposa, e eu sou eternamente grato a ela. Né? Em 2017, eu consegui fazer uma homenagem a ela que eu fui para a entrevista coletiva com ela ao meu lado. e a taça na frente, né? E aí o pessoal me dá um banho de água, ainda bem que não pegou. Senão se não ia rolar um AD. Não, a AD ia, porque ela é bem descontraída, bem parceirona, né? Mas foi... Eu acho que é mais do que a mãe dos meus filhos, é a parceria que eu tenho com ela. Família é tudo, né? Família é o alicerce ali para... Com certeza. É mais para nessa situação. Eu já falei dela aqui, né? De Dona Meire e seus três maridos. Estamos indo para o encerramento aqui, queria agradecer ao Guto, mas antes da gente encerrar mesmo, eu vou deixar, vou dar um presente aqui do Coritiba, aqui, uma... Bebe? Bebe muito? Bebe pouco? Não, cara, eu sou muito, muito social. Não, mas aqui é uma... Mais uma cervejinha Pilsen. Não, essa aqui é edição limitada, 50, quase 51 volume dela, meu Deus do céu. É da pesada, né? É da pesada. Não, é uma brincadeira, Só uma. Pô, não vou nem poder convidar ninguém para beber comigo. Não, aqui é uma cerveja especial, aqui é uma distribuidora, Clube Malte, que para o... Me dá meia dúzia, pelo menos. Edição limitada, só para você, que eu estou aqui, é um presente do Coritiba, para você, muito obrigado. e queria agradecer, né, aqui o Léo, principalmente. O pessoal da comissão vai reclamar, cara. Não, mas eles que lutem. Vai chegar depois para eles. Eu ia dar uma geladinha nela e ia convidar os amigos para tomar, né? Tomar sozinho também não tem graça. Não, mas você compra uns para eles. Quando você está muito tenso, por exemplo, ganhando o jogo do Ceará, aí você chega estenuado, aí você dá uma agachada para dormir, você toma um mazinha. Toma um mazinha ali só para dar uma... Um mazinha aqui. É a hora que... É o momento certo, depois de uma vitória ali é o momento certo. Mas queria agradecer primeiramente ao Guto, né, por testar o convite e também ao Léo aqui. Companheiro de mesa, eu falei bancado, estou muito TV, né? É. Companheiro de mesa aqui, o Léo, a voz da Rádio Coxa aqui, conheci ele antes, mas muito obrigado mesmo e agradecer ao Guto por testar o convite nesse novo projeto aqui do podcast. Legal. É isso aí. Obrigado também ao Guto que esteve com a gente aí na minha parte, a vocês, ao Curitiba, ao nosso torcedor, ao nosso sócio, né? Sim. Está sempre com a gente e vamos aí, Guto. Sorte, bastante sorte, bastante sucesso, competência, a gente sabe que você tem, é um líder desde menino e que você leve o Curitiba aí sempre para frente e para o alto. Esse é o nosso sonho, né? É um desafio bastante grande, né? E o que eu mais quero nesse momento é ser feliz dentro do Curitiba e a felicidade só vem com os bons resultados. Isso aí. E eles vão vir. Com certeza. O papo está muito da hora, mas temos que encerrar por aqui, senão prolongamos ainda mais a conversa com o Guto Ferreira, conhecer a história dele, histórias curiosas, né? Coisas da infância, da família, a sua mulher no final aqui, bem emocionante, muito bacana. E é isso. Até o próximo episódio aqui no Fala Coxa, podcast oficial do Curitiba. Excelente. Acho que agora foi.